Hoje eu quero te mostrar uma retrospectiva, para que você possa entender como um ladrão que foi condenado e descondenado se tornou candidato a presidente do Brasil. Tudo começou em 2016, quando a Lava Jato começou a investigar a relação de Lula com empreiteiras envolvidas em um esquema de corrupção da Petrobras. O Ministério Público suspeitou de um repasse de 30 milhões de reais dessas empreiteiras para empresas de Lula, além do pagamento de despesas do ex-presidente e também de parentes dele. No mesmo ano, o Ministério Público Federal denunciou Lula por ter recebido propina por meio de um apartamento triplex no Guarujá. O procurador, Deltan Delanyol, afirmou que Lula era o comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. No ano seguinte, então em 2017, Lula foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato, em um caso envolvendo algum sítio. A acusação diz respeito ao pagamento de propina de pelo menos 128 milhões de reais pela empresa Odebrecht e outros 27 milhões por parte da empresa OAS. Lula teria se beneficiado desse dinheiro por meio de obras realizadas em um sítio, em Atibaia. Mir Costa, um dos delatores, diz em depoimento que foi o responsável pela reforma do sítio de Atibaia e confirmou que seria para o ex-presidente Lula. Em julho do mesmo ano, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro há nove anos e seis meses de prisão, naquele processo lá que eu acabei de mencionar para vocês envolvendo um apartamento triplex no Guarujá. Ele foi condenado pela ocultação da propriedade e recebida como propina da empreiteira OAS, em troca de favores na Petrobras. Essa condenação fez os brasileiros sentirem um gostinho de justiça, fez os brasileiros acreditarem que o Brasil tinha jeito e que agora os bandidos de colarinho branco finalmente seriam presos. Em janeiro de 2018, Lula foi julgado em segunda instância e os três desembargadores do TRF4 mantiveram a condenação do triplex no Guarujá. E ainda mais, eles ampliaram a pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro para 12 anos e um mês de prisão. No mesmo ano, o STF rejeitou um pedido de habeas corpus para Lula e o juiz Sérgio Moro determinou a sua prisão. Lula teve que se entregar à polícia e foi finalmente preso. Mas as coisas não param por aqui, pois Lula estava preso só por causa do caso do triplex, mas outros processos ainda estavam em andamento. Então, no início de 2019, Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro naquele caso do sítio de Atibaia que eu mencionei para vocês. A juíza substituta Gabriela Hart afirmou que ficou comprovado que a OAS era responsável pelas reformas no sítio de Atibaia realizadas em 2014 e que Lula sabia das obras realizadas pela Odebrecht em benefício para ele e para sua família. Ela disse ainda, abre aspas, Ficou amplamente comprovado que a família do ex-presidente Lula era frequentadora assídua do imóvel. Fecha aspas. Vocês lembram dessa juíza, mulher brava? Olha, doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, eu tenho que responder quem me acusou. Doutor, e esse senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ar. Ainda em 2019, foi a vez da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça julgar o caso do triplex. E todos os juízes, repito, todos, foram unânimes. Lula é culpado. Apesar de manter a condenação, o STF decidiu reduzir um pouquinho a pena do petista, e o martelo foi batido em oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão. Hoje em dia, os petistas tentam enganar as pessoas, dizendo que Moro foi parcial e que só condenou Lula para que Lula não pudesse se candidatar à presidência e, assim, beneficiar Bolsonaro indiretamente. Mas, como vocês puderam ver, só no caso do triplex, Lula foi condenado em três instâncias por dez juízes. E veja só que curioso. Segundo os petistas, todo mundo que vota no Bolsonaro é negacionista e conspiracionista. Mas veja só, são eles que negam a culpa de Lula e acham que dez juízes conspiraram juntos para impedir uma candidatura. Vê se pode uma coisa dessas. Mas voltando para a nossa linha do tempo, e agora que vai começar a balança. Em novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, por seis votos assim, decidiu derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Com isso, a defesa de Lula entrou com um pedido para que ele deixasse a prisão e foi concedido. No mesmo mês, Lula foi julgado em segunda instância, no caso do sítio de Atibaia. E os três desembarcadores do TRF-4 votaram por manter a condenação do petista e ampliar a pena para 17 anos, um mês e dez dias de reclusão, por corrupção e lavagem de dinheiro. Apesar dessa condenação, o petista não foi preso por causa dessa decisão do STF, que anulou a possibilidade de prisão para condenados em segunda instância. Lula conseguiu então ficar livre, mesmo sendo considerado culpado em dois processos. No entanto, de acordo com as leis do nosso país, ele não poderia se candidatar para a presidência da República neste ano. Pois mesmo que ele não estivesse preso, ele ainda era um condenado, um ficha suja. Foi então que o ministro Edson Fachin, do STF, ministro indicado por Dilma, anulou todas as condenações do petista. Segundo o ministro, eram nulas todas as decisões proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, pois o julgamento deveria acontecer no Distrito Federal. E foi assim que o Brasil conseguiu transformar um ladrão que foi julgado e condenado por alguns de seus crimes em um descondenado e candidato à presidência da República. Olha, se você não gosta do Bolsonaro, eu te entendo, porque eu também tenho as minhas divergências com ele. Mas para e pensa. Votar no Lula é dizer para o mundo que nós, brasileiros, recompensamos os criminosos do país com o cargo de liderança. Essa é a mensagem que queremos deixar para os nossos filhos e netos? Pense bem. Votar no Lula é dizer para os nossos filhos e netos.